E por N motivos, se for o seu caso hoje, Deus mandou dizer para você assim, ó, meu filho, minha filha, eu tenho o poder para te dar filho se eu quiser. O texto diz que ela era rica, naquela época não tinha fertilização em vidro, não tinha isso não, era só milagre de Deus. E o maior milagre ainda era o quê? O cara era velho, tem coisa que quando a gente fica velho não funciona mais. Estou falando de televisão, vocês estão mal dando as coisas. Tem coisa que não funciona, então assim, era só, gente, é o que o texto está dizendo, vocês viram aí, não viu? O texto está dizendo, ó, ela não tem filhos e o negócio não funciona mais. Profeta, se for para fazer um milagre, tem que ser daquele duro. Vai levantar defunto, literalmente. Deus está acima, o poder de Deus está acima de qualquer situação. Não importa o que os médicos dizem, Deus está acima das palavras dos médicos. Você acredita nisso? Essa é a primeira lição que eu vou te dar a ver aqui. A segunda lição. Pais de verdade priorizam e nunca desistem de seus filhos. Você percebe no texto, no resumo que eu dei, não é verdade? Você viu no texto aí? O menino está lá, no trabalho do pai. O moleque está morrendo, quase morrendo. O que o pai faz? Leva a mãe. Olha a diferença da reação do pai para a reação da mãe. A mãe agarra o filho como uma leoa e fica. Você consegue imaginar essa mãe clamando a Deus? O filho gritando de dor. O filho gritando. Está doendo. Estudiosos afirmam que foi uma espécie de insolação. Uma dor terrível. Uma vasodilatação da veia. Enfim. Uma dor terrível. O moleque gritava de dor. Quem é pai e mãe sabe? Quando o nosso filho está doente. Meu irmão. Você faz o que for preciso. Senhor, quantos pais já fizeram essa oração? Mãe, passa essa dor para mim. O moleque gritando de dor. A mãe ali. Quando o moleque morre, a mãe poderia pensar assim. Vou esperar esse profeta voltar aqui agora. Não vejo a hora dele aparecer aqui de novo. Ah, ele vai ouvir. Ah, ele vai escutar. Não pedi nada para ele. A mãe não. A mãe sabia muito bem que quem tinha poder para conceder a vida, gerar uma vida, poderia também restaurar a vida do menino naquele momento. E ela vai. Gente, você tem noção que é 40? Quem é que corredor aí? Corre aí. 40 quilômetros. Dá para tudo? Ela foi de juventude. Tudo bem. A Bíblia, na verdade, a gente entende que ela foi 40 quilômetros. Na volta, não sei como é que ela voltou. Eu imagino, eu gosto para dar mais pimentada no texto, eu imagino ela, ela e Eliseu correndo. Bora, Eliseu. Para não. Vamos embora, filho. Vamos embora. Não medir o esforço. Prioridade máxima. O texto diz que quando o menino morre, qual horário? Meio dia. Ela não quis saber de almoço, de limpar a casa. Meu filho. Prioridade máxima. O texto também estampa aqui o paiaço que esse menino tinha. Você consegue imaginar? Um pai chegar, o filho morrendo de dor, leva para a mãe? O texto diz que o pai nem sequer levou o filho até a mãe. Ele manda o empregado levar para a mãe. Infelizmente, alguns pais hoje, a gente entende, eu entendo perfeitamente que nós, como os homens do lar, homens de casa, de família, nós precisamos levar o sustento do lar e tal. Só que, gente, seu trabalho, papai, seu trabalho, seu negócio, seu sonho, não pode estar na frente do seu filho, da sua filha. Seu filho, sua filha deve ser prioridade. E isso tem que ser demonstrado na prática, não em lindas palavras e postagens, no dia das crianças, no dia do aniversário, no dia que quase morreu, achou que... Todo dia. Seus filhos precisam ser prioridade na sua vida. Você, pai, seus filhos são prioridade na sua vida? pensa. Na prática, você separa tempo para brincar com seus filhos? Você separa tempo para assistir um filmezinho em casa? Às vezes, filme chato que criança gosta. É isso aí, vamos lá. Eu tenho duas filhas, quem não sabe. Duas pequenas. Esse dia, falei que minha filha, o pessoal chamou a minha atenção que eu falei que tinha duas filhas e que eu esqueci de Michelle. Minha filha preta está aí hoje também. três, a preta já está voando já. Mas as duas pequenininhas lá, tem duas, eu tenho que... Li esse dia, papai, posso ver isso aqui? Vem comigo. Negócio de um dragão vermelho. Vermelho eu vejo. Está rindo? Vamos lá, filha, vamos ver. Eu tenho que preparar esse irmão. Vamos lá, filha. Vamos lá. Minha filha é mais importante. Estar com a minha família é mais importante. Não abro mão das minhas responsabilidades, não. Está? Está do jeito que eu contei a história que você viu que eu estudei o texto, não é? Não abro mão das minhas responsabilidades, mas as minhas filhas são prioridade na minha vida. Seus filhos são prioridade na sua vida? Se não for, Deus trouxe você aqui hoje para dizer assim, papai, revê os conceitos. Reorganiza sua agenda. Reorganiza suas prioridades. Coloca seu filho, sua filha na sua agenda diária. Eles precisam de você. eu acho que nunca no mundo antes mais se necessita da figura masculina dentro do lar. E eu creio que você concorda comigo. Pessoas têm sofrido demais, crianças, adolescentes, jovens, adultos, sofrendo por causa da ausência da figura paterna dentro do seu lar. assuma essa responsabilidade de pai. Peça a Deus capacitação para você cumprir bem o seu papel único de pai na vida dos seus filhos. Amém, pais? Podia ser melhor, mas eu gostei também, não é? Tem coisa que só a mãe faz. Eu falei aqui, imagina a mãe se jogando nos pés. Quando eu olho para a figura desse, eu não vou chamar o pai de palhaço, não, o pai de palhaço. Esse palhaço aqui, ele, eu fiquei imaginando se fosse ele que fosse até o profeta Eliseu. Caraca, longe de pá, caraca, irmão. O Uber não chega. Não vou de jumento, não. Não vou. Você está no jumento? Eu sou rico, irmão. Gente, o cara era rico. E é outro detalhe que a mãe, ela podia muito bem mandar um empregado o quê? Quantos empregados ela tinha? Rica? Ó, vai, traz o profeta amarrado. Ele pode chamar de capeta, de demônio, amarra e traz. Ela podia ir. Ela vai. Mas se fosse o pai, eu fiquei imaginando o pai chegando até o profeta. Fala, profeta, beleza? Desculpe incomodar o senhor aí. Estou com um probleminha lá em casa. Tem como o senhor dar um pulinho lá? Ah, vou mandar o Gease lá. Beleza. Obrigadão mesmo. Obrigado, estou voltando. Uma vez que eu tenho a história de um... História não. Alguém inventou, eu acho, né? Uma mãe passeando com a criança. Aí tinha um lago com um monte de jacaré. O filho caiu no lago com um monte de jacaré. O que a mãe fez? Irmão, mergulhou de cabeça da ponte. Garrou o jacaré, matou o jacaré, pegou o filho e saiu andando com o filho. Meia arranhada, amém? Se fosse o pai. Nada, filho! Corre! O jacaré está vindo! Os palhaços, os pais como nós não faríamos isso. Amém, pais? Melhorou, amém, viu? No meio da pandemia. Pandemia, não aguentava... Eu sou inquieto, quem me conhece sabe. Não aguentava mais ficar dentro de casa. Acho que nem sou sem aula. Minha mulher quase surtando dentro de casa já. Amor, vamos andar de bicicleta. Bora, cada um pega a sua bicicleta, vamos embora. Peguei a minha bicicleta, fui saindo. Vem Lia, vem Lara, até pouco vem Aline. Vem Aline. Vamos andar de bicicleta, pega a bike e vamos pedalar, filho. Vem Aline. Capacete, tornozeleira, cotovelheira, chapéu, protetor solar. Água, Gatorade, sombrinha. Foi papai, filha! Está podendo... Tem coisa que só a mãe faz mesmo, eu sei disso. Eu, então, só pagaram algumas coisas. Graças a Deus, Deus mandou uma mulher que ela... Até exagera às vezes. Sem precisar de tudo. Papai, mamãe, seus filhos devem ser prioridade na sua vida. Eu vou... Eu estou usando... Pais, me desculpem, mas o texto que diz que o pai vacilão, então eu estou tacando pedra no pai dele. Mas tem mãe também que eu vou te falar um negócio, hein? Faz de tudo para terceirizar o papel de mãe. Não vê a hora de chegar a visita, só falta jogar a criança, arremesso de peso. Ai, graças a Deus, foi Deus que te enviou aqui, amiga. Amiga do céu. Não aguento mais. Seu filho não pediu para nascer, não, hein? Cumpra seu papel de mãe. Tem mãe que troca dinheiro, trabalha para pagar alguém para olhar o filho. Sobra 50 reais. Não, estou precisando de 50 reais. É? Eu te dou para você cuidar do seu filho. Troca dinheiro. Não terceirize o seu papel de pai e mãe. Nós estamos no meio da família, falando sobre família. Semana que vem tem congresso na família. Investimento na família. Sua família é o seu maior tesouro aqui na Terra. Sua família tem que ser sua prioridade máxima. Amém, igreja? Gostei, melhorou. Por último, 8h35 já. Vou pegar as meninas da dança, demoraram muito. Estou brincando, não demoraram não. Foi top. Por último, pais sábios entregam seu filho, ou sua filha, seus filhos, aos cuidados de Deus. Como eu falei aqui, essa mulher sabia que só Deus poderia resolver seu problema. O Deus que concedeu poderia restaurar a saúde do filho. Essa mulher não pensa em mais nada. Ela vai direto em direção ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu, pensa assim, profeta Eliseu, Deus na Terra. Através do profeta Eliseu, Deus falava com as pessoas. Deus na Terra. Então, entenda que essa mulher vai até Eliseu como se estivesse indo na direção de Deus. A fé dela não estava em Eliseu. Estava no Deus de Eliseu. Ela sabia que Eliseu. Por isso que ela fala assim, filhão, não adianta mandar Gease. É melhor tu ir, senão não sei nem o que eu vou fazer contigo. Vamos embora. Cuidado com o abuso com Deus. Eu estou brincando assim, para não falar, Ih, o pastor está... Não, não é isso não, tá? Mas estou enfatizando a determinação dela. Ela sabia que só Deus poderia resolver o problema dela. Como eu falei, Gease vai. Pô, Gease, Eliseu vai até a casa. O que eu quero destacar aqui, para a gente encerrar, se você analisar o texto, durante todo o texto, em momento nenhum, Eliseu vai até a Tsunamita para falar com ela. Sempre tem o interlocutor. Sempre tem o pombo correio. Gease fala com ela. Avisa ela. Pergunta ela. Em momento nenhum, a Tsunamita vai direto até Eliseu. Não. Nem podia. Quando essa mulher vai até Eliseu, se joga, entrega o problema dela às mãos de Deus, entrega, vai até o profeta. Se você olhar no texto, olha, joga o versículo 37, por favor. Ele a chamou e, apresentando-se a ela, apresentando-se, vamos ler, vamos ler. Ela entrou, não, volta, 36. Eu anotei errado o texto. Enfim, quando ela chega, quando, Eliseu fala assim, Gease, chame a Tsunamita. A Tsunamita vai até Eliseu. Eliseu diz o que para ela? Pega teu filho. Esse é o único momento que Eliseu e a mulher Tsunamita ficam face a face. Enxerga Deus entregando o milagre na mão dessa mãe, por causa da fé dela. Eu entendo aqui, que quando a gente busca a Deus, entrega nas mãos de Deus, clama a Deus com fé, com a certeza que Ele pode resolver, Deus entrega o milagre na nossa mão. Muito claro no texto, se você estudar minuciosamente. Deus entrega o filho dessa mulher ressuscitado, nas mãos dela. E é interessante, não vou entrar nesse detalhe hoje, que ela não vai primeiro pegar o filho, ela vai agradecer. Uma mulher que tira a onda. Exemplo para a gente. Eu quero convidar você hoje. Quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Deus tem poder para resolver o seu problema. O desejo de Deus é que você priorize seus filhos. e o Deus que ressuscitou o filho da Tsunamita é o mesmo Deus que está aqui hoje na Igreja Bastida Central de Campo Grande. Ele sabe exatamente como é que está seu coração hoje. Ele sabe exatamente como é que você entrou aqui, como é que você saiu de casa, como é que foi sua semana. E eu quero convidar você hoje para entregar seu filho, sua filha. Talvez você não tenha filho, mas você tem um problema que você quer colocar nas mãos de Deus hoje. Eu quero convidar você, como um ato de fé, igual essa mulher Tsunamita, de você entregar diretamente nas mãos do Todo-Poderoso o seu problema hoje. Talvez seu problema seja esterilidade. Você não possa engravidar. Talvez um ou mais médicos disseram para você que você não pode. Eu afirmo para você que Deus pode todas as coisas. Se Ele quiser, Ele pode te conceder o privilégio de ser mãe. Fale com Deus nesse momento. Talvez você esteja enfrentando um problema há anos na sua vida. Ou então há pouco tempo. Eu afirmo para você, você não veio aqui hoje para ver o batismo do seu parente. Você não veio aqui hoje porque você viu uma postagem. Você não veio aqui hoje porque você não tinha nada para fazer. Você não veio aqui para encontrar com teu amigo, tua amiga. Você veio aqui hoje porque Deus trouxe você aqui. E Ele queria falar isso com você. O que Ele vai fazer, eu não sei. Agora que eu sei que Ele pode fazer tudo. Ele pode resolver qualquer problema. A gente vai cantar nesse momento. Enquanto a gente estiver cantando, você quer colocar algo diante do Senhor? Isso aqui é altar do Senhor. Isso aqui não é palco. Isso aqui é altar do Senhor. representando a presença de Deus aqui no altar, eu quero convidar você a vir aqui à frente e colocar o seu problema, o seu filho, a sua necessidade, o seu sonho, o que possa estar te inquietando, o que for que Deus está falando com você. Se você tiver fé que Deus pode resolver, que Deus sonda o nosso coração, se você acredita, vem aqui que no final dessa canção eu quero orar com você. vamos ficar de pé, por favor, todos de pé. Vamos cantar. Não demora para vir não, vem para cá que eu quero orar com você. Eu sei que Deus falou com você. que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Chega para cá para frente, por favor. Chega para vocês para cá, por favor. Libera-se o corredor aí, por favor. A gente vai continuar cantando. Eu quero convidar você. Não vai dar tempo de esperar. A gente vai orar no final da canção. Talvez você queira orar e entregar o seu marido nas mãos de Deus hoje. Talvez você tenha enfrentado problemas. Talvez você precisa de restituição. Ou melhor, restauração no seu casamento. O Deus da Tsunamita está aqui hoje. Deus está falando com você. Coloca o seu problema nas minhas mãos. Creia. Porque Ele tem poder para resolver. O fato de você vir aqui não tem nada de mágico. É só um passo que isso é muito didático para a gente. Isso vai ficar marcado na sua vida. Vem aqui no altar do Senhor que eu quero orar com você no final dessa canção. Coloque seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, avó, seja quem for, o que for. Deus está aqui aguardando você. Vamos terminar. Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Tua presença te acompanhe por de trás por diante Do teu lado e em ti É contigo É contigo É contigo E de dia E de noite Do entrada E saída E teu riso E teu choro É contigo É contigo Amém 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 Honrado e glorificado seja o teu nome Pai O teu nome que é todo poderoso Detentor de todo poder que há no céu e na terra Que faz o que quiser Na hora que quiser Nós cremos no teu poder Pai Nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo hoje Tudo que o Senhor fez no passado Registrado na tua palavra Nós cremos que o teu poder Continua agindo hoje É por isso que nós estamos aqui A gente não está aqui por emoção Estamos aqui por fé Estamos aqui Tu sabes muito bem o que teus filhos e tuas filhas estão aqui Entregando nas tuas poderosas mãos nesse momento O Senhor sabe o motivo das lágrimas O Senhor sabe o motivo do coração abatido Não tem misericórdia de nós Pai Entra com providência Na vida e na família de cada um aqui Em cada lar Restaura a paz Restaura a alegria Restaura o amor Restaura casamentos Pai Restaura relacionamentos Restaura o respeito Liberta de todo mal Livra de tudo Pai De mal que não é de ti para cada um de nós Age com teu poder Por favor Senhor Nós queremos Nós cremos Que vamos ver Milagres acontecendo Age Pai Nós queremos muito ver o teu poder Não porque precisamos para crer Mas nós cremos para ver Age por favor Senhor Com teu poder e misericórdia E graça Abençoa cada vida aqui Obrigado por essas vidas preciosas Obrigado por que o Senhor está presente aqui No meio de nós Falhos, pecadores, errantes Mais um Deus Santo Que escolheu nos amar E nos dá uma vida abundante Pela tua misericórdia e graça Abençoa Pai Abençoa nossa vida Nós fazemos essa oração Em nome do teu filho Jesus Aquele que vive e reina para todos sempre E continua operando milagres Amém Um salve de bom para essa galera top aqui Aplausos 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 Aplausos